ó gente ó, pra vocês verem ó, olha só, agora é só jogar um salzinho em riba e chape nela, não vou fritar mais, pode levá-la, olha só, ah não, então vamos comer com nós, depois você frita, ah não, acaba aqui ó, vai lá, pode comer, se não vai, vai lá, vai lá, olha só, rapaz, eu vou ter que fazer um cozinhando com o velho da lancha, filho ó, nós vamos fazer só coisa, só coisa bruta, nós vamos fazer lanche, vai ser ele, vai ser ele que vai cozinhar amanhã, que é um, nós podia fazer o cozinhando com o velho da lancha, ele fazia umas coisas assim, um hamburgão, uma pizzora com borda, aí é bom, aí é bom, mas você sabe porque que tá gostoso, Isabela, sabe por quê? É porque você está com fome, quem tá com fome tudo é maravilhoso, ele gosta, né Bela? Tá gostoso ou vai? Ai, que capricho, que capricho Colocou salzinho? Não, ainda não Parabéns, viu? Hã? Parabéns, ficou top Parabéns Parabéns Obrigado.